E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas Esse daqui é o pack de armas Higget, volume 3 São 7 armas no total, vou começar demonstrando aqui para vocês São armas cromadas com reflexos avermelhados Varia bastante entre elas Começando aqui pela Desert Eagle, que é uma arma totalmente cromada Com um leve reflexo na iluminação Uma arma muito bem estruturada, 3D Você consegue enxergar letras nas texturas dela A estrutura 3D da arma está muito boa Bem forte o reflexo contra o sol Quando o sol bate, dependendo do ângulo Olha só a textura dela, como está bacana Uma Desert Eagle bem grande Olha aí o design da arma Fica muito boa Temos uma outra arma aqui, que é a Chrome Gun A escopeta, a Chrome Gun Olha só essa escopeta Os reflexos dela, os reflexos estão muito realísticos Muito bem, com detalhe vermelho em cima Na base ali de cima O reflexo meio que amarelado Misturado, dando contraste com o cromado Essa arma aqui ficou muito show Essa Chrome Gun está muito realística Olha só o metal dela Olha aí, o reflexo do sol Na arma, que está perfeito também O outro lado da arma Essa arma aqui está muito louca Essa Chrome Gun Olha aqui Os detalhes Olha o metal Parece metal de verdade Parece um cromado Um cano cromado Bem realístico ficou Muito boa Essa Desert Eagle Fora a Desert Eagle Vamos ter também Outra escopeta Que é a Escopeta de combate Também no mesmo estilo Com um cromado bem realístico Os detalhes vermelhos também O Chrome está muito forte Muito real Os detalhes vermelhos aqui Olha só o cabo Dependendo de onde você olha Você enxerga a textura original Da arma Muito louca também Olha só os reflexos do sol É a estrutura 3D da arma Muito boa Perfeita também Vamos ter também A MP5 MP5 Essa daqui é a MP5 Já com um tom avermelhado Dando contraste com a textura original Que é preta Um preto grafite A textura original da arma Olha só que legal Olha só que legal Está a estrutura 3D Está muito boa também Bem refletiva Contra o sol Muito show Vamos ter AK-47 Essa daqui é AK-47 Vamos só confirmar Aqui ó Assalto AK-47 Isso mesmo Olha só essa AK-47 Com Com silenciador Em vermelho E a base aqui do apoio Em vermelho também E com textura Por baixo do Chrome Aqui ó Camuflada Cinza Olha só Está muito bem texturizada Muito show A arma Olha só A textura Tudo em HD Que você enxerga Até os nomes Aqui no silenciador Muito boa AK-47 Vamos ter também A M4 Vou selecionar aqui ó Assalto M4 Olha a M4 Que show de bola Também Ela está olhando Esse cara Deixa eu sair Dali Olha a M4 Está muito louco Cromado Com vermelho Dando contraste Arma grande Até Texturas em HD Você enxerga As letras E os nomes Olha aqui A estrutura Dela Muito legal A M4 Olha só Os nomezinhos Ali ó M4 Match FF Que é o código Da arma Os dois lados Dela ó Olha os reflexos No sol Que louco Bem refletivo Bem realístico Interage muito bem E a última arma É a Sniper Gigantesco Olha o tamanho Do telescópio Da Sniper A mira Telescópio Dela ó Olha o tamanho Olha o tamanho Gigante Show de bola Olha o cano Esse reflexo Que ele colocou Dando um contraste Amarelo por baixo E em cima Cromado Ficou muito bom Muito realístico Está bem real Vamos ver De perto Aqui ó Que é o Os detalhes Da arma E a mira Da Sniper E é isso aí galera Quem quiser esse pack de arma É só baixar aí no blog E instalar aí no seu GTA San Andreas Beleza então galera Então Fui E aí